Música Escalaba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pop News, o seu programa diário sobre notícias envolvendo o cosmos. E o assunto de hoje será buracos negros e... o outro eu esqueci? Peraí, deixa eu ver aqui qual é o tema? Ah, volta a lua e da lua voltando para a lua. Mas antes de chegar nesses temas, antes de abordar esses temas, eu quero falar para vocês do meu documentário Anomalia 914, que será exibido nas melhores plataformas on-demand, como Netflix, NetNow, Amazon Prime e terá estreia nos cinemas. E se você for um dos compradores dos nossos ingressos antecipados, que aliás tem link aqui embaixo na descrição para você efetuar a compra, você terá direito a assistir a estreia no cinema comigo, olha só que maravilha! E os 300 primeiros que compraram o ingresso antecipado terão direito a assistir uma palestra exclusiva chamada Ciência na Cultura Pop! E por quê? Será que o filme Interestelar abordou direito o buraco negro? Será que a viagem no tempo de uma voltura é possível? Meu Deus do céu, quanta coisa, muita informação na minha cabeça! Mas enfim, se você quiser comprar os ingressos antecipados para Anomalia 914, o meu documentário que vai abordar qual seria o impacto no mundo se a gente descobrisse vida fora da Terra, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Agora vamos falar dos temas de hoje. E a NASA tem acelerado os seus planos para voltar para a Lua, só que desta vez é para ficar. Eles vão levar até a Escova de Dentes e ficar por lá mesmo. Jim Brinstein, administrador da NASA, diz que estão acelerando os planos para voltar para a Lua e agora com o apoio do presidente Donald Trump, e isso eles vão fazer usando empresas privadas. Ele diz que é importante voltarmos à Lua o mais rápido possível, e ele quer ver astronautas por lá até 2028. Eu vou estar com 48 anos, meu Deus, eu vou estar velho, mas vou ver isso acontecer, que coisa! Eles dizem que querem ir para a Lua para ficar, e não deixar só pegadas, bandeiras, e depois esquecer a Lua por 50 anos. Brinstein diz que eles estão tentando fazer isso, que os Estados Unidos estão fazendo isso de uma maneira diferente dos outros países. Eles estão tentando tornar isso sustentável. A ideia deles é arrumar meios para fazer os humanos irem e voltarem regularmente para o nosso satélite natural. Falando assim, parece simples, né? Parece que vão construir uma nova linha de metrô lá na Barra Funda, Barra Funda Lua. Mas não é tão fácil assim. A última pessoa a pisar na Lua foi Eugênio Cernan, em dezembro de 1972, durante a missão Apolo 17. Antes que os humanos pisem novamente na superfície lunar, a NASA pretende pousar um veículo não tripulado na Lua até 2024, e já está convidando propostas do florescente setor privado para construir a sonda. O prazo para as ofertas é de 25 de março, com a primeira seleção prevista para maio. Um cronograma apertado para uma agência cujos projetos anteriores ficaram anos atrasados e bilhões de dólares acima do orçamento. Thomas Zubchen, administrador associado do Diretório de Missões Científicas da NASA, diz Essa NASA acelerada, apressada para ir para a Lua, dá corpo à diretiva de política espacial que o Trump, Donald Trump, assinou em dezembro de 2017, prevendo uma missão na Lua antes de uma missão até Marte, uma missão tripulada até Marte, que ocorreria lá por volta de 2030. Na verdade, na década de 2030, né? Se eu falar 2030, vocês vão pensar que eles vão pousar em Marte em 2030. Não, tem uma década inteira de 2030 para eles fazerem isso, se for possível, né? A NASA pretende construir uma pequena estação espacial na órbita da Lua, que foi batizada de Gateway, em 2026. Ela servirá como uma base intermediária para missões para o espaço profundo e também para pouso na superfície lunar. Mas ela não ficará permanentemente tripulada como ocorre na Estação Espacial Internacional que está orbitando a Terra neste momento. Assim como a ISS, a NASA buscaria a participação de outros países que poderiam fornecer alguns dos recursos necessários, como módulos para estação lunar ou veículos para permitir aterrissagens na superfície. Criamos inúmeros fornecedores competindo em custo e inovação, disse Steinstein. E antes do programa tripulado, a NASA pretende enviar instrumentos científicos e outras ferramentas para a Lua até 2020, ou até mesmo no final deste ano. E a NASA está propondo incentivos financeiros para empresas que possam viabilizar o lançamento desses instrumentos o mais rápido possível. Thomas Urbichem, administrador associado do Diretório de Missões Científicas da NASA, diz Bom, uma coisa que eu sempre falei aqui no canal, naquela época que estava todo mundo falando em Marte, Elon Musk, aquela coisa toda, é que eu achava que ir para Marte era dar um passo maior que a perna. A gente mal consegue ir para a Lua, né? A gente estava tentando fazer vários planos para viabilizar a ida da Lua. Imagine então ir para Marte. Tem toda aquela coisa da radiação cósmica que pode dar câncer nos astronautas e assim por diante. Então eu acho que seria primordial a gente conquistar a Lua definitivamente, que nem foi falado na matéria, de você conseguir mandar humanos ida e volta, como se fosse o metrô barra funda, como eu falei aqui. Mas eu acho mais importante a gente estabelecer uma base fixa na Lua, essa estação espacial orbitando a Lua, para depois pensar em espaço profundo. Mas e aí, você gostou dessa matéria? Quer mais notícias sobre a volta da Lua, a reconquista da Lua? Então clique no botão aqui embaixo e se inscreva no canal. E se vocês já forem inscritos, não se esqueçam de ativar o sininho. Reza lendo a quem não funciona, mas se você ativar ele direitinho, ele funciona sim. Agora vamos falar dos buracos negros, um dos temas preferidos por vocês aqui no canal. Todo mundo quer saber o que acontece no interior do buraco negro. O que será que rola lá dentro? Com os dados que a gente tem hoje, o buraco negro é mais ou menos como se fosse uma festa da qual a gente não foi convidado. E a única coisa que a gente pode ter para entender o que está acontecendo nessa festa é escutar a música do lado de fora. É basicamente isso, essa analogia da festa aí. O buraco negro é uma festa da qual a gente foi convidado, mas a gente consegue escutar as músicas que estão tocando lá dentro. Então, para entender melhor o que acontece dentro dessas festas, os cientistas criaram as suas próprias festas. Olha só que maravilha. Lógico que elas não são tão divertidas quanto as festas do buraco negro, mas é o mais próximo que a gente vai ter aí de um convite VIP para a pista de dança do buraco negro. Hoje é o dia das analogias. O laboratório Black Hole na Universidade de Nottingham, no Reino Unido, se você não conhece a cidade é só ler a história do Robin Hood, não contém buracos negros de fato, o que é uma sorte, porque se tivesse um buraco negro do tamanho de uma moeda, já era a terra. O que eles têm é um tanque ondulado cheio de água que foi colorida com uma tinta verde, e abaixo tem um buraco de onde a água vai se esvaindo. Físicos do laboratório e da Universidade Federal do ABC Paulista, no Brasil, olha o Brasil aí, gente, recentemente usaram essa configuração para identificar padrões de onda na água circulando um dreno, o que poderia nos ajudar a entender o comportamento de um buraco negro recém-nascido. Quando os buracos negros se fundem e formam buracos negros maiores, todo o universo os ouve, um espaço cantarola com a melodia chamada de modo quase normal, que contém pistas sobre as características do novo buraco negro, como sua massa e momento angular. E agora, com os avanços contínuos na astronomia das ondas gravitacionais, os físicos estão ansiosos para extrair o máximo de detalhes que puderem da maneira como o espaço treme após essas colisões cósmicas. Retirar informações de um modo quase normal requer conhecer algumas coisas sobre como a energia se dissipa em um campo e como certas características dos padrões de onda mudam ou persistem com o tempo. Uma coisa que potencialmente afeta as características de uma onda é a vorticidade, que é o fluxo da curvatura de seu meio subjacente na medida que é arrastado por forças concorrentes. Para a maioria dos modelos simples, que descreve as oscilações de um buraco negro, se assume que o espaço é muito mais do que um fundo silencioso pelo qual as ondas odulam, o que significa que sua vorticidade não é tão significativa. Bom, isso pode não fazer muita diferença ou pode ser significativo. Não é como se pudéssemos ver de perto esses edemoinhos do espaço-tempo para descobrir, mas podemos examinar os modos quase normais em outras mídias e procurar sinais de interferência. A água não é a melhor metáfora para descrever o espaço-tempo, mas fundamentalmente ela funciona muito bem. E essa analogia foi baseada em trabalhos teóricos feitos pelo físico canadense William Bill Urge há mais de 40 anos. Eu estava nascendo e ele estava fazendo essa teoria. Sim, eu tenho quase 40 anos. Esses modelos teóricos provaram que as equações hidrodinâmicas são uma combinação próxima para descrever a gravidade em torno de grandes massas. Longe do dreno, ondas em uma superfície tendem a se mover mais rápido do que a corrente, permitindo que elas ondulem virtualmente em qualquer direção. Mas à medida que a água flui para o equivalente a um buraco negro, ela ganha velocidade, levando consigo sua confusão de padrões de onda. A velocidade do fluido é muito maior do que a velocidade da onda, então as ondas são arrastadas pelo fluxo da água, mesmo quando estão se propagando na direção oposta, disse os físicos Maurício Richards e José Tadeu Arantes à agência FAPESP. Ao medir as oscilações, foi revelado padrões que ficaram presos por longos períodos perto da borda do vórtice, estados que refletiam características do buraco negro, como seu tamanho e ângulo. Richards disse à agência FAPESP que o nosso principal achado foi que algumas oscilações decaíram muito lentamente, ou, em outras palavras, permaneceram ativas por um longo tempo e foram localizadas espacialmente nas proximidades do dreno. Essas oscilações não eram mais modos quase normais, mas sim um padrão diferente, conhecido como estado quase ligados. Os pesquisadores esperam criar intencionalmente mais desses estados de energia quase ligados, de vida longa, e, sob diferentes condições, estudar suas implicações para buracos negros rotativos. Faz mais de um século que as equações de campo de Albert Einstein preveram esse objeto, a singularidade, essas distorções do espaço-tempo que dão origem a esses monstros que chamamos de buracos negros. Mas, apesar de décadas de pesquisa, ainda estamos muito longe de compreender a física por trás desses objetos. Felizmente para nós, buracos negros não são tão silenciosos quanto escuros. A gente só precisa entender como é que eles fazem a música deles. Esse vídeo foi cheio de analogias, estou um poeta. Enfim, este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado. E não se esqueçam, se vocês querem assistir a estreia do meu documentário Anomaria 914 comigo lá no cinema, compre o seu ingresso antecipado no link que está aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? E lembrando também que irei fazer lives no Instagram a partir de terça-feira, então se você quiser fazer perguntas sobre astronomia, me siga no Instagram, o link que está aqui embaixo. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa? E essa camiseta aqui, que faz uma alusão ao episódio de Chaves, onde o seu madruga dá uma de professor, está à venda na Chico Reis. Se você quiser comprar camisetas como essa, ou da minha grife, que tem temas científicos, é só clicar nos links da descrição aqui embaixo também. Nossa, hoje eu estou com a dicção, uma beleza. E também tem meu livro, do Alcumaburaco Negro, se você quiser aprender um pouco mais sobre astronomia. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e hasta! A última pessoa a caminhar na lua foi eu esqueci o nome dele. Coitado, se ele ficar sabendo que eu esqueci o nome dele. Deixa eu ver. Eugênio Sernan. O laboratório Black Hole, na Universidade de Nottingham, nos Estados Unidos. Estados Unidos não. Nunca leu Robin Hood, mano. O laboratório Black Hole, na Universidade de Nottingham, no Rio Bababubadug. O laboratório Black Hole, na Universidade... Vocês não vão entender por que eu estou falando rindo. É porque eu ri tanto aqui que estou achando engraçado. Nossa senhora gosta tanto de buraco negro que fala deles até rindo. Mas não, é que eu errei pra caramba e estou rindo aqui. O laboratório Black Hole, na Universidade de Nottingham, no Reino Unido. Acertei, finalmente! Mas agora eu caguei tudo falando que acertei. Vamos de novo. Desliga a luz. Nossa, essa foi horrível. Não sei por que eu falei isso.